Salve, salve, semináticos! Beleza? Bom, rapaziada, vamos lá, se interessa, nosso vídeo 4 aqui com a saga de Santo André na TV original, dando a tática que o Felipão Luiz Felipe Scolari usou na Copa de 2002, que é a tática do Penta, tá bom? Bom, no final aqui do vídeo eu vou mostrar números e atuações, classificações médias de todos os jogadores aqui titulares, vários destaques, várias novidades aí pra vocês. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente já tá na final aqui da Libertadores, estamos aqui liderando também o Campeonato Brasileiro, apesar de ter empatado bastante essa temporada, a gente é líder e a gente vai buscar o B-Mundial, já foi campeão em cima do Arsenal, né? Acho que todo mundo que eu recordo aí do algum vídeo que eu fiz. E vamos lá, então. A gente pega o Grêmio, né, que é o atual vice-líder, é o time que tá brigando com a gente aqui pelo título do brasileiro. Tá igual, hein? 1x0, E.A. de empata. Alegretti 2x1. E homem de campo, que é esse Alegretti. No final do vídeo eu vou mostrar números expressivos de jogadores talvez aí desconhecidos. Aí, Felipe Alvim. Tá comendo a bola aí do Grêmio, hein? Bom, acho que a vitória é campeão. Então, somos campeões do Brasileiro de forma antecipada. A gente renova o título, se não me engano, é o tricampeonato seguido, né? Perdão, cara. É o segundo campeonato que a gente ganha. Então, nós somos bicampeões. Olha lá, se já tá velhinho. Tem interesse. Pessoal, provavelmente a próxima saga vai ser na DB atual, né? Eu vou vir com um novo formato aí de saga, de tática. E vou tentar explorar aí times da primeira divisão mesmo, mas com pouca influência, né? Com pouca reputação. Mas eu consigo trazer Milton do O.O. aqui. Quem sabe pra uma próxima temporada. Mas assim, se eu for campeão nesse save aqui, né? Nessa época. Campeão mundial. Já provavelmente parta pra outro save. Bom, não tem interessemente em Felipe Alvim. Mas se pagar aquele valor, leva. Bom, Brinovich entra. Bom, eu trouxe essa... Essa peste enjaulada aqui. Luiz Felipe Figo que tá comendo a bola aqui. Ainda tem Dudek. Aqui vai ser mais pra... Comprir tabela. A gente já sagrou-se como campeões. Já negocia a Ineira. Monster United. Por 120 ou 150 milhões de reais. 3 a 0. Passando o carro no Corinthians. Aí entra Felipe Alvim. Sai Figo. Entra Rodrigo Grau. Rodrigo Grau troca como tempo. Bom, a gente vai caminhando aí pra talvez fechar aí o campeonato com o próximo de 100 gols marcados. A gente tomou 30 gols essa temporada. De fato, a defesa essa temporada não me agradou tanto, né? Eu, apesar de fazer reforços bons no setor defensivo, principalmente na defesa, eu não tenho gostado muito da atuação dos volantes, né? Do Fabio Hockenbach. Então, eu acredito aí que um fator determinante aqui pra defesa que tá bem vazada foi o fato de eu ter trazido o Rogério Senna e também o volante que não tá, assim, rendendo muito essa temporada. Especificamente o Fabio Hockenbach, né? Porque todos os outros que passaram jogaram muito bem na meiuca ali. O Fabio Hockenbach é um bom zagueiro aqui, principalmente a nível nacional, né? Nível brasileiro. Olá, rendeitou. Cara, se eu não vou trazer porque a aceleração e velocidade dele é baixa pra um lateral, mas ele... Ixi! Olha a treta. Aí, ó. Cara, é brincadeira o tanto que eu sofro com isso, velho. No decorrer aqui. É surreal. Bom, só pra conferir aqui, Fabão, Luizão, Fernando, cachorro, Kimbaquilino, não, né? Kimbaquilino não, aqui é Jonathan. Kimbaquilino também não, aqui é Alegreti. Kimbaquilino também não, aqui é Alegreti. Kimbaquilino também não, aqui é Alegreti. É isso. Um pra cima, então, do Independiente. É um jogo só. A gente vai começar na normal. Muito lenta. Lá. Um pra cima do Independiente, que tá vindo também. Caramba, agora um lado já. Tá igual, hein? Cachorro! Não, não é o time de Fred Pratt. De Fred Pratt, cachorro morto. Não é. Caraca, a gente já meteu 3x0. O primeiro dos caras tá tirando 7, hein? Ó. Neira, 4x0. Primeiro tempo. Final de Libertadores, 4x0. Ó, a gente diminuiu o Silveira. Vamos lá. Defensiva. Eu vou na Baciota agora. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Bebo faz 5x1. Cara, que passada. Passamos o saco nos caras. Jonathan, Felipe Alvim. Khaled Bebo, Rodrigo e tal. Já poupou no pessoal aqui. 5x1 tá bom. Neira deixar mais um hat trick na final. Mano, que temporada faz esse belíssimo atacante aqui. Neira rapaz. E temporada sensacional. Não sei se ele vem pra bater o recorde pessoal dele, né? Aqui de temporada, de gols por temporada. Mas... Já utilizei muito ele aqui. E infelizmente tem alguns ciclos que chegam ao fim. E o ciclo dele, Santo André, chegou ao fim. Vai jogar no Manchester United na população de temporada. Junto com seu ex-companheiro, Denilson. Também aqui do Santo André, né? Pessoal, passamos o carro na final da Libertadores. Cê tá doido. Claudio Pizarro. Mano, como mete a gol esse cara, velho. Eu lembro do FIFA 2002. Jogava em conjunto com o CM. Bom, agora aqui, só pra cumprir a tabela. Tem mais duas rodadas. Eu vou passar rapidão aqui pra gente avançar pro Mundial. Figo 1x0. Jonathan, Felipe Alvim. Rabão, Crist. Opa, tem um cara aqui. Figo Rodrigo. Beleza. Uma coisa importante que eu vou fazer aqui pra não correr o risco de perder nenhum jogador por treino, né? Deixar um treino aí médio. Pra o pessoal manter aí essa volúpia. O Júbilo recebeu 15 milhões pro Rodrigo Grau. O Santo André gastou 101 milhões, mas nós temos aqui 82 milhões de caixa. Quase 1 bi total. Pra gastar. Então a gente fez uma boa gestão. A gente tem tudo aqui pra conseguir renovar e conquistar novamente, né? O título aí. Já vai sair as datas do campeonato da FIFA, né? Do Mundial Interclubes. Será que a gente vai pegar? Ah, mano. Tá de sacanagem comigo. Pessoal, algum problema técnico aqui, hein? Pera aí que eu vou parar o vídeo. Bom, pessoal. Problema solucionado. Precisei aposentar meu treinador. Olha que maluquice, cara. De quando dá uns probleminhas assim mesmo, ó. Mas eu... Uau. É... Santo André. Marcos. Vou aproveitar esse limpatório. Me aposentar meu treinador e me recriar. Já saiu aqui o semifinal. Pego o Pachuca agora. Já hoje mesmo. A gente vai tentar enfrentar Juventus aí na final. Bom, vou sair com Jarzy Dudik, Fabão, Luizão e agora não sei se vou botar esse Fernando Eu boto o Marquinhos Cara, o Fernando é bem melhor, né? Aí vai entrar Cachorro, Jonathan, Fábio Hockenbach Fábio Hockenbach bem abaixo Depois eu vou passar pra vocês uma coisa que eu notei aqui Que pode fazer total diferença pra você contratar jogador Tá Rogério Ceni, Gustavo Neri, Cris, Fabinho Esse aqui é o Fábio de Jesus, outro defensivo aí, nada a ver Reinaldo, Rodrigo Grau, Marquinhos Ó, vamos lá então Goleiros aqui, precisa voltar, carregar, GK Tá aqui, ó, tá Ok, vamos lá então, vamos pegar o Pachuca Vamos lá muito lenta contra o Pachuca Ó, tempo chuvoso, certo? Então já vou com uma mentalidade diferente O Neira vai chutar de fora Figo, o louco, o Alegretti tem quanto? 22 remates de longe Hockenbach tem 17 Então 13, Cachorro 9 Então eles não vão chutar O Neira vai chutar, vai marcar goleiro pra pegar esse rebote aí Figo 1x0 Figo 2x0 Dois chutes e dois gols, hein? 2x0 Marcelo Que Marcelo será que é esse, cara? Marcelo Pereira Ah, jogou com a gente Será que vamos ter gol do ex? Famosa lei Será se Pênalti Jonathan 3x0 Passou o carro no Pachuca, hein? 3x0 goleado Cabe mais umzinho aí Quem sabe? Neira Ok Tá, vamos pegar Juventus na final Deve ser dia 18 ou dia 19 Vamos ver Mas a gente tá próximo aí De finalizar esse save Tô ansioso pra mostrar os números pra vocês aqui dos jogadores Independente do Trazer o título ou não, viu? Mas Tô impactado aqui com o desempenho Especificamente de algumas posições Que eu não esperava que fosse render tanto Não sei, viu? Vamos lá, então Final contra a Juve A Juve vem Na ofensiva Tempo seco E isso Marcelo Salas 1x0 Ele mesmo Aquele atacante Monstruoso Cabuloso Mas Alegrete empata De olho aqui no zagueiro Pra cima da Juventus Tá Kinnard Bebo Figo Cara Eu vou mudar um pouco aqui o ritmo Pra normal Pra brincar Mano Quase igual o nosso do cachorro Ó Neira Neira Vira o jogo Sai Entra Reade Troca Com Bebo Aqui agora é o seguinte Mano Segurar a bola Vai segurar Jonathan Eu tô aqui Opa Cabe mais um pra finalizar Sacramentar 3xg Fim de jogo A gente jogou melhor que a Juventus ainda Campeões mundiais Batemos a nossa meta de dois títulos mundiais Não foi seguido Mas a gente conseguiu aí a façanha Então pessoal Encerra esse save aqui do Santo André Tá bom? Então eu vou partir pra DB original Pra DB atual Beleza? Bom, vamos lá Tática é essa É uma 352, né? Vou apertar aqui o O negocinho que eu posso usar Porque aqui é como se fosse a posição Do rivaldo, tá? Então o rivaldo ele tem essa subida aqui Ele aparece aqui também Opa Ele tem essa opção aqui de subir O rivaldo ele vai estar sempre aqui nesse miolo Beleza? E aqui, cara Rolado o fenômeno Ronaldinho Gaúcho Aqui Cara, era o Juninho Paulista Titular Cleberson Emerson Gilberto Silva e Emerson Gilberto Carlos Cafu Lúcio Rock Jr. Edmilson É isso mesmo Aqui a seleção brasileira, né? Então é isso Eu vou fazer um vídeo específico da Tática Mostrando aqui os negócios Mas vamos lá Vamos pro que interessa Pessoal Queria começar aqui com vocês Pelas finanças Que foi um dos melhores saves que eu fiz Relacionados à gestão, né? Transferência De negociar jogador Então, ó Só de receita essa temporada De jogadores vendidos Eu tive 434 milhões E tem mais pra entrar Sendo que no último ano eu tive 195 Então a gente Cara, a gente triplicou aqui Praticamente A receita, né? O 200% assim Enfim A gente faturou muito aqui Comendo de jogador E consequentemente, né? Isso dá pra gente trazer mais jogadores Posições que renderam assim De uma maneira absurda Olha os números do lateral esquerdo 70 jogos 29 gols 3 assistências Participou de 42 gols Tô falando Ponto esquerda Jonathan 66, 22, 18 Participou de 40 também Aparições em gols, né? Ricardo Alegretti 28 assistências Ele bateu o recorde de assistência De todas as temporadas aqui À frente do Santo André Todos os meus jogadores Destruiu Depois eu vou passar pra vocês aqui Que eu acho que pode ter influenciado Pra um jogador assim Que ele não tem um passe bom Ele tem criatividade 13 Índice de trabalho 14 Mas eu vou depois Dar uma dica aqui Que pode influenciar Bom, o HockeyBank foi meu titular Mas ficou abaixo Do que eu tava Da minha expectativa Achei que ele Posso participar mais Apesar de ele ser um cara Mais defensivo Não rendeu o que eu queria Mas o volante Também rende bastante aqui Tá? Figo Figo com a minha bola Chegou no meio da temporada Participou de 19 gols Em 24 jogos Incluiu Atacante faz gol na sua tática Boaz Muito Atacante mete muito gol Tá aqui, olha Neira Média Classificação média 8.50 Agora olha só que interessante Olha Ele teve Menos gols E mais assistências Do que na temporada passada Mas ele teve uma classificação média maior É... Bom Khaled Bebo Mais um duplo-duplo Pra ele aí 16 gols 10 assistências Pra nossa quarta temporada Aqui conosco Bom É isso É... Pessoal Vamos lá Sobre o jogador Tá? Uma coisa que eu tenho reparado muito É esse atributo aqui Aqui vai ter uma dica Que o Ricardo passou Sobre Decisões Eu vou começar A priorizar Esse atributo aqui Jogadores do meio de campo Principalmente jogadores De ação Aí depois você pode passar Pra criatividade Técnica também É muito importante Índice de trabalho Passe E olha só Que interessante Esse jogador especificamente Ele tem 13 de criatividade 14 de índice de trabalho 13 de técnica 13 de passe Não tem assim Atributos Igual um Meio campo Nível europeu Cara Pra mim tem que ser De 15 pra cima Mas mesmo assim Aqui no Brasil Ele conseguiu Ter uma média De 7.82 Dando 28 assistências Em 71 jogos Né? Destruiu Bom, era essa a dica Então Por que eu tô falando isso? Porque olha só Aqui Rock'n'Bak Todos os meus Volantes que tinham Jogado aqui Nessa posição Tinham Decisões acima de 13 Aí eu botei Rock'n'Bak Com 10 Ele não rendeu Ele tem aí Ele tem aí Criatividade 11 Passe 13 O índice de trabalho Dele é bom Agora Técnica baixa Então É isso Vamos tentar Preavisar aí Meio campo Principalmente Com boa Bom atributo De decisões Tá bom? Bom pessoal É Eu avancei aqui Sem querer Deixa eu Mostrar aqui Uma recapitulação Aqui dos títulos Eu não vou conseguir Mostrar os números Gerais Porque eu aposentei Deu aquele Perrinho aqui Nesse save Mas Eu acho que Não vai dar mesmo É Vamos lá Campeonato Paulista Começar pelo Paulista A gente já começou Sendo campeão Né? Na primeira temporada A gente é Quinta campeão Paulista Seguido É Aqui pra Copa do Brasil É Tetra campeão A gente conquistou Agora o bicampeonato Brasileiro Né? Da série A Mas conquistamos Série D Série C Série B Daí eu É Vocês acompanharam A saga E nós somos Tricampeões Da Libertadores Beleza? E Pra fechar com chave de ouro Nós somos Tricampeões Sendo três aparições Mundial de clubes Tá bom? Rapaziada é isso Espero que vocês Estejam gostando Dessa nova modalidade De eu produzir conteúdo Pra vocês E continuar próximo De vocês É Saga aqui do Santo André Né? Na DB original Batemos a nossa meta Então Esquece de deixar o like Maroto Se inscrever Clicar no sininho Pra estar recebendo notificação E é isso aí Até mesmo em Camorre Forte abraço Tchau Tchau